Nasci de um sonho. Em um ateliê. Fui criada para ser uma escola de artes. Mas isso não me bastou. Expandi as fronteiras do saber nas áreas de exatas e humanas. Conectada com o mundo, os muros não me seguram. Sou da ação. Empreendo, pouso, crio, gosto de gente, da diversidade cultural. Promovo encontros, tecnologia, reflexões, imprimo, realizações. Sou FAAP. Sou tradição, cultura e inovação. Obrigado.